Oi amiga, menina tudo bom né? Olha, adorei aquela indicação tua da mulher dos cílios, disse Amei mulher, olha, o que eu gostei mais foi que ele fica muito natural, menina Oxi, tão natural, viu? Se eu ando na rua, a pessoa nem percebe que eu tô de cílio, tu acredita? Eu gostei, o bom é que ela faz fio a fio, viu? Se eu amei Oxi, então menina, é ótimo, é lindo, assim, super discreto O que eu mais gostei foi a descrição dos cílios Então, amei, eu vou indicar, disse Tá certo, nem se preocupe, minha filha Puxa, eu passo na rua, as pessoas nem percebem que eu tô de cílio, tu acredita? É muito discreto, minha filha, é muito discreto Tá bom, um beijo, obrigado pela indicação, disse Beijo